Jesus Cristo está sempre perto, Ele é o seu gol certo Sua forte mão te pode sustentar Nosso sangue é a vitória certa, seu poder, seu amor liberta Jesus está bem perto pra te ajudar Jesus Cristo está sempre perto, Ele é o seu gol certo Sua forte mão te pode sustentar Nosso sangue é a vitória certa, seu poder, seu amor liberta